Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação Suzy Faria. Três projetos estão na pauta da 33ª sessão ordinária do ano. Vereadores repudiam o manifesto contrário à leitura bíblica nas sessões da Câmara. Cinco requerimentos de informações oficiais são aprovados pelo plenário e na entrevista do dia, a participação do vereador Arnaldinho. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2021 e o Rádio Câmara Online está no ar. Boa tarde, eu sou Suzy Faria e a partir de agora levarei até você as principais informações do Legislativo araçatubense. E vamos começar pela pauta da ordem do dia da 33ª sessão ordinária do ano, que acontecerá excepcionalmente na quarta-feira, dia 13 de outubro, devido ao feriado da Padroeira do Brasil. Os vereadores vão se reunir a partir das 7 horas da noite, na quarta-feira, para discutir e votar três projetos. O primeiro deles foi enviado pela Prefeitura e o objetivo é incentivar o desenvolvimento de empresas e aumentar a oferta de empregos na cidade. Na prática, o projeto autoriza a Prefeitura a converter em concessão de direito real de uso as atuais concessões de uso de áreas de terra vigentes nos parques industriais de Araçatuba. A administração explica que o título de direito real é mais vantajoso para os empreendedores, pois facilita a obtenção de crédito. Trata-se de uma reivindicação antiga dos empresários, que só foi atendida agora após a regularização completa dos parques industriais. O vereador Evandro Molina assina outro projeto de lei que está na pauta e que obriga a inserção do símbolo mundial de conscientização do espectro autista nas placas indicativas de vagas de estacionamento preferenciais, tanto as disponibilizadas por estabelecimentos públicos e privados, quanto as disponibilizadas também pela Zona Azul. E completa a pauta um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Maurício Bem-Estar, que concede o diploma de honra ao mérito ao pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Elvino Rodrigues da Silva Neto, pelos 50 anos de ministério. Na fase do pequeno expediente, poderão falar sobre assuntos de livre escolha os vereadores Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Regininha e Wesley da Dialogue. Lembrando que os trabalhos legislativos continuam híbridos em razão da pandemia. Os vereadores que preferem participam por meio de videoconferência. E a comunidade pode acompanhar a sessão ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET, pela TV Noroeste, no canal 19.1 em sinal aberto, ou ainda pelas redes sociais YouTube e Facebook. Os links estão acessíveis lá no site da Câmara, aracatuba.sp.leg.br. Rádio Câmara Online. E por maioria de votos, os vereadores de Aracatuba repudiaram um abaixo-assinado que está circulando na internet para proibir a leitura bíblica e o uso da frase sob a proteção de Deus no início das sessões da Câmara, com base no princípio da laicidade do Estado brasileiro. O requerimento de repúdio, assinado pela Frente Parlamentar Cristã, foi apreciado no grande expediente da 32ª Sessão Ordinária do Ano, realizada na última segunda-feira, dia 4 de outubro. A Frente Parlamentar Cristã é formada pelos vereadores Maurício Bem-Estar, Coronel Guimarães e Arnaldinho. E, de acordo com eles, a leitura da Bíblia no início dos trabalhos legislativos está prevista no regimento interno da Câmara desde 1993 e não viola a laicidade do Estado. Foi o que disse o vereador Maurício Bem-Estar em plenário. Deve-se lembrar que o Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso e também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assunto religioso e não apoiando o discriminamento de nenhuma religião. Ou seja, não significa um Estado sem religião. Ao contrário do que afirmando, o Estado laico defende a liberdade religiosa e a todo cidadão e não permite interferência decoente religiosa em matérias e sócio-políticas e culturais. Deve estar sempre aberta a possibilidade de se discutir a justiça de tal ou qual modelo de laicidade que se representa e que é a de mais avançado retrógrado na vivência democrática. Não se pode conceder com o intérprete do direito desprezar o modelo consagrado pelo texto constitucional. O vereador Danaldinho defendeu a continuidade da leitura bíblica e do uso do nome de Deus durante as sessões da Câmara. Eu sou imensamente a favor que se continua fazendo a leitura da palavra de Deus e que se continua professando que é sempre sobre a proteção de Deus que nós devemos executar o nosso trabalho aqui nessa casa de lei porque nada chega a bom termo, nada chega a bom resultado se a gente não pedir a direção, a luz, a iluminação, a orientação de Deus no nosso trabalho, não apenas aqui na Câmara de Vereadores mas em todos os momentos das nossas vidas. O movimento que quer acabar com a leitura da Bíblia no início das sessões legislativas é organizado pelo PSOL o Partido Socialismo e Liberdade. Com camisetas personalizadas e cartazes integrantes desse partido acompanharam a discussão e votação do requerimento de repúdio no plenário da Câmara. Por conta de manifestações do público, a sessão chegou a ser suspensa duas vezes e pessoas foram retiradas da galeria para a continuidade dos trabalhos. Uma das suspensões ocorreu devido à fala do vereador Lucas Anatta. Quando a gente observa o autor e essa é a questão é difícil acreditar que é uma questão puramente preocupada com a laicidade até porque na questão dos valores do partido e a tradição cristã existe um antagonismo muito grande, constante. E essa é a verdade sobre o partido, essa é a verdade. Você percebe que não tem nenhuma preocupação real com laicidade, com igualdade simplesmente uma constante, constante, reinice contra o cristianismo. O requerimento de repúdio recebeu 12 votos favoráveis e um voto contrário do vereador Wesley da Dialogue que justificou a sua decisão. Essa é a minha forma de pensar, que um Estado laico deve garantir sim que todas as pessoas possam e devam, se assim quiserem, manifestar as suas crenças mas o Estado, enquanto instituição, deve manter a sua laicidade inclusive para que em próximos governos, se não forem cristãos os cristãos tenham o direito de manifestar as suas religiões. Os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Nelsinho Bombeiro, Antônio Edivaldo Dunga Costa e Doutor Jaime também discutiram o assunto em plenário. Eu sou favorável à frase do requerimento e à leitura da Bíblia como há três décadas essa casa fez a leitura da Bíblia e o que incomoda alguém falar sobre a proteção de Deus? Não incomoda em nada, eu acho que isso está aqui em Aracatuba, está na Assembleia está na Câmara Federal, está no Senado. A nossa Constituição, ela nos garante a liberdade religiosa e de culto e deve ser levada em consideração também a liberdade de expressão. Quando uma ação governamental, política, pública ou decisão judicial acontece para privilegiar ou de alguma forma atingir um grupo religioso aí sim nós estaríamos ferindo a nossa Constituição. coisas que não acontecem aqui nessa casa. Como homem público, enquanto eu estiver nessa casa o nome de Deus vai ser louvado. Eu não prego, não sou pastor, não tenho nada, mas tenho respeito, tenho a criação da minha família e dos meus filhos. Bem, eu votei sim, mas preferia ter sido dispensado de votar o assunto. Porque de verdade mesmo, ele não interessa para casa. Primeiro porque ele não tem nada de inconstitucionalidade, está tudo resolvido. Segundo porque a questão religiosa precisa ser tratada dentro de um aspecto amoroso, de perdão, de compreensão, de entendimento. Nós não precisávamos desse espetáculo, porque isso nem pode, vocês podem ter certeza, quem está assistindo lá fora não gostou do que aconteceu. E quem tem o mínimo de bom senso vai entender também que não foi razoável, porque aqui nós precisamos seguir dando o exemplo, na medida do possível. Cópias do requerimento de repúdio serão agora encaminhadas a todas as câmaras da região, à Frente Parlamentar Evangelica da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também ao líder da Frente Parlamentar Evangelica da Câmara dos Deputados para conhecimento e apoio. E durante a 32ª sessão ordinária do ano, na última segunda-feira, os vereadores de Arassatuba também aprovaram cinco requerimentos de informações oficiais. Um deles pediu explicações à Prefeitura sobre o planejamento para a manutenção da Praça João Pessoa e de outras praças da cidade. A solicitação é do vereador Lucas Anatta, que pergunta quais providências imediatas serão tomadas pela administração municipal para melhorar a limpeza, o ajardinamento, a segurança e a iluminação, principalmente da Praça João Pessoa. Outro requerimento aprovado foi proposto pelo vereador Wesley da Dialogue e diz respeito à descentralização do Ação Jovem, um programa de transferência de renda do governo estadual que visa estimular a conclusão da escolaridade básica e oferecer ações complementares e de apoio à iniciação profissional. O vereador pede o número de atendidos pelo programa, questiona a rotina de atividades e se existem profissionais destacados para a gestão do Ação Jovem no município. Já o vereador Evandro Molina pede em requerimento comprovantes de pagamentos e relatórios de energia elétrica de um prédio da Prefeitura, descrito como caseiro curso supletivo municipal. E dois outros requerimentos aprovados são de autoria do vereador Arlindo Araújo. Ele pergunta sobre a instalação de placas com indicação de pontos turísticos do município e denuncia uma calçada irregular na rua Anitta Garibaldi em frente à Secretaria da Cultura, cobrando providências da Prefeitura. O Executivo tem agora 15 dias para responder a todas essas perguntas. Agora no Rádio Câmara Entrevista Você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Arasatuba pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal de Arasatuba, Entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. E em nosso estúdio hoje, para a entrevista do dia, recebemos o vereador Arnaldinho. Olá vereador, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Em evento na Câmara, na última segunda-feira, foram lançadas as atividades da Frente Parlamentar Cristã, da qual o senhor faz parte. Primeiramente, por que, vereador, uma Frente Parlamentar Cristã na Câmara de Arasatuba? Quais os objetivos desse grupo? Na realidade, eu devo ressaltar que a iniciativa de montar essa Frente Parlamentar Cristã na casa não foi propriamente minha, né? Foi dos meus irmãos, dos meus amigos vereadores, né? Maurício Bem-Estar e do Coronel Guimarães. Porém, eu devo dizer também que eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado e fazer parte dessa comissão. Porque, no meu entender, uma comissão parlamentar cristã, como o próprio nome já diz, é uma comissão para sempre jogar um foco de luz em todos aqueles ambientes que têm trevas, que têm discórdia. Nós devemos, nós temos a responsabilidade de fazer um trabalho para fazer com que todos os moradores da cidade, né? Os mais de 200 mil habitantes de Arasatuba, possam viver em harmonia independente de ideologias, de religiões, de raça, cor, poder financeiro, enfim, né? A gente tem o objetivo e a obrigação de promover a paz em todos os ambientes. Porque é para isso que nós estamos aqui, é para dialogar, para valorizar o ponto de vista das outras pessoas que pensam diferente da gente, que discordam da gente, mas que é importante a gente valorizar e trabalhar sempre em harmonia, buscando sempre a paz e o entendimento. E como a Frente Parlamentar Cristã pretende trabalhar a partir de agora, né? Para alcançar esses e outros objetivos? Há temas específicos a serem abordados pelo grupo? Há projetos já para serem elaborados, para serem apresentados ao plenário? Eu penso o seguinte, que foi dado só o primeiro passo, né? Foi só a apresentação dos trabalhos. Nós devemos nos reunir novamente e ver qual o próximo passo. Mas sempre nessa linha, né? De quando surgir algum problema, alguma situação adversa, a gente sempre deixando a misericórdia de Deus agir em primeiro lugar, tentar resolver sempre da forma pacífica, através do diálogo, sempre. Contribuir para a inclusão de moradores em situação de rua no mercado de trabalho. Essa foi a intenção de uma comissão especial de vereadores, da qual o senhor foi presidente. E as atividades foram concluídas recentemente, no final do mês de setembro. A que conclusões esse grupo chegou? Nós chegamos à conclusão de que é necessário, a gente está sempre buscando melhorias, condição de vida digna, para todas as pessoas da cidade. E de uma maneira muito especial, esses vulneráveis que vivem em situação de rua. Porque é obrigação nossa cuidar da vida das pessoas, desde a concepção até a morte. Então é muito importante que a gente não tenha preguiça, que a gente não tenha desânimo. As dificuldades são muitas, mas nós contamos também aí com várias secretarias pertinentes ao assunto. Contamos também com a grande colaboração do doutor Joel Furlan, que nos orientou bastante. E nós pretendemos trabalhar muito para buscar, pelo menos, minimizar o problema dessas famílias. Na época do frio, do frio intenso, nós vimos a mobilização de muitas pessoas da cidade, tanto pessoa física como jurídica. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para eles que a situação, a necessidade, o zelo, o olhar misericordioso para essas pessoas deve continuar sempre. Mas eu creio que nós estamos evoluindo nesse sentido. Vocês chegaram a buscar a experiência de outros municípios, projetos bem-sucedidos, implantados em outras cidades, para trazer as experiências aqui para Aracatuba também? O Wesley e a Regidinha, eles foram a São Paulo, na realidade, para outros fins, com a outra pauta. Mas tiveram a oportunidade de conhecer algum trabalho lá em São Paulo, que eu até não gostaria de adentrar muito nesse assunto, porque ainda não conversamos bem detalhadamente a respeito. Mas tem muitas coisas boas em outros municípios que nós poderíamos estar copiando, para trazer para o nosso povo aqui da nossa cidade. A criação de um banco de dados, para o cadastro desses moradores em situação de rua, o estabelecimento de parcerias com entidades para capacitar profissionalmente esse público, e até mesmo a criação de hortas comunitárias foram algumas das propostas levantadas pela comissão. A prefeitura já recebeu uma cópia desse relatório final? Vocês devem entregar uma cópia desse relatório à administração municipal? Com certeza. O objetivo é exatamente esse. Nós estamos podendo contar com várias secretarias. Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, de Planejamento e Desenvolvimento... Planejamento não, de Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico, que trata do emprego, né? Isso. Também não podemos deixar de reconhecer a grande parceria que nós temos de várias empresas aí, Sebrae, Senac, Senai, Seste, Senat, Sese. Então, talvez eu até tenha esquecido de alguns, mas eles também já se prontificaram, nós ouvimos todos esses segmentos e nós estamos todos juntos buscando o melhor para que a gente possa estar realizado com a promoção dessas pessoas, dessas famílias. E, vereador, enquanto essas propostas não saem do papel, como o senhor avalia o trabalho que é realizado hoje com os moradores em situação de rua no município de Araçatuba? Eu tenho observado que tem sido feito bastante coisas, porém, não há nada que seja tão bom que não tenha o que melhorar, que não é preciso melhorar. E é esse o nosso objetivo. Eu tenho certeza que agora, para o início do ano, como a gente está, pelas graças de Deus, saindo fora dessa pandemia, e aí acabou o álibi, né? Então, a gente vai precisar nos reunir novamente e juntar todas as forças para que a gente possa, de fato, fazer acontecer esse trabalho tão urgente e necessário na nossa cidade. Vereador Arnaldinho, obrigada pela sua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Quero parabenizar vocês também pelo brilhante trabalho, pela forma humilde que tem conduzido todos os trabalhos, que deixe a gente sempre com muita vontade para dialogar sobre quaisquer os assuntos. E assim termina o Rádio Câmara Online desta sexta-feira. A apresentação foi minha, Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. Lembrando que o Rádio Câmara Online é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, muito obrigada pela audiência, uma boa tarde, um excelente final de semana e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho